Eu queria O que não gosto de ouvir Mas ele vem e ouve tudo Gosta de viver assim A vida é mesmo engraçada Ele é tudo e não é nada Só eu tenho dó de mim Mas eu já estou preparada Se um dia chegar a hora De perder os beijos seus Digo adeus e vou embora Não queria ver meu pranto Caindo dos olhos meus Queria que não chegasse A hora do nosso adeus Mas eu já estou preparada Se um dia chegar a hora De perder os beijos seus Digo adeus e vou embora Não queria ver meu pranto Caindo dos olhos meus Queria que não chegasse A hora do nosso adeus A hora do nosso adeus Adeus